Olá! Olá! Quarto ano! Como estão vocês, pessoal? Estou bem ou não? Estou bem, sim? Muito bem, crianças! Class, aqui eu tenho o mês do ano. Lembra isso? Então, qual mês somos nós? Excelente! Hoje é 1º de maio, então, maio. Repete, maio. Muito bem! Quarto ano, nós estamos estudando sobre a água. A água é muito importante, sim? Nós estamos estudando sobre a poluição, formas de salvar a água, sim? Então, aqui eu vou mostrar vocês formas de salvar, de conservar a água. Olha aqui, vocês podem ver? Não, vocês não podem ver. Então, aqui, turn it off. Por exemplo, quando estamos bruxando nossos teeth, turn it off, the sink. Fix licking taps. Quando é bling, bling, bling. Sim. Take a bucket bath. Ah, agora vocês podem ver. A bucket bath. Sim. Use energia-efficient technology to wash our clothes. Aqui, sim? Ah, excelente! Ok? Ok? Upgrade our equipment. Here. Yes? Use recycled water. So, here, students, I have examples of ways to save water, conservation water. Yes? Yes? And I'm going to show you now some examples of pollution. That's bad. Yes? Look at here. That's a terrible image. Look, the ocean. It's dirty. Yes? Another example that I have here. Look. Ah! That's terrible. Yes? This is pollution. Ok? So, now, please, students, open your books. Page 37. Ok? In this part, we have to choose the best way to save water and put the correct check. Ok? Bye-bye, students. Goodbye, class. Page 37. Ok? Bye. Bye.